Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Conjuções, falando sobre as Conjuções Subordinativas. Lembra que na última aula eu acabei pagando o mico, cantando a musiquinha mnemônica para que vocês lembrassem. Da classificação das nossas Conjuções Subordinativas, que é a 6CTPF, 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 6CTPF. Lembra? A primeira é causal. Então, na aula de hoje, nas próximas aulas, eu falarei um pouquinho sobre a classificação dessas conjunções, tá? Então, começando pela causal. As conjunções causais são essas daqui. O que é interessante comentar com vocês é que não é interessante a gente decorar essas conjunções, tudo bem? Vocês podem ter outras palavras que, dependendo do contexto, vão funcionar como conjunções e vão ter o sentido de causa. Porém, as principais são essas daqui. Por quê? Pois, por quanto, como, por isso, que, já, que, uma vez, que, visto, que, visto, como. Ó a palavra como, ó. A palavra como, ela vai aparecer em mais de uma situação, unindo aí corações. No caso, ela poderá ser causa, como ela também poderá ser comparação, e aí a gente vai estudar essas casas separadamente. Por isso que não é interessante que você decore isso para um concurso público. Porque, se você decorar, o que que pode acontecer? Vai chegar lá, você vai ver a conjunção como, por exemplo, ou a que, que ela é super utilizada em diversas situações. Chega lá e fala, ah, isso aqui é uma comparação. E joga lá a resposta ABC, sei lá. E não é, tá? Então, o que que é interessante dentro das conjunções subordinativas? Você considerar a interpretação da frase. Você vai interpretá-la e entender como que essa conjunção está funcionando. Embora essas sejam as principais, presta atenção no que eu disse. Que nem sempre elas podem ser usadas somente com essa função, tá? Lembra do pois, por quê, por quanto que eu já expliquei, que as também podem ser conjunções coordenativas, explicativas. Tudo bem? Então, gente, não esqueça desses detalhes que eu estou passando para vocês, que isso é muito importante dentro de uma prova. E isso que eu estou comentando é real, né? Tanto que as provas atuais têm colocado muito essa parte de conjunções para que o aluno saiba interpretar. Porque isso faz parte da prova. O aluno tem que saber ler, interpretar e aí reconsiderar qual é a função daquela conjunção, daquele conectivo dentro do texto, tá? Bom, falando sobre a causal aí. Olha só. Eu quero jogar bola hoje porque eu vou trabalhar muito durante a semana. Então, olha só a frase que eu estou propondo aqui. Aqui eu estou dando um motivo do porquê eu preciso jogar bola hoje. Olha só. Então, o que acontece nessa oração? Eu quero jogar bola hoje é uma oração principal. E por quê vai ser a conjunção que está unindo essas duas orações? Eu vou trabalhar muito durante a semana. Veja, isso daqui é a causa. Eu estou aqui dando um motivo do porquê eu preciso jogar bola hoje. Sei lá. Vamos pensar aí no contexto que a esposa está falando para o marido. Pô, hoje não. Não joga bola hoje não porque a gente precisa ir para a feira de manhã, etc. Então, não vá lá jogar o seu futebolzinho de vape. Aí o cara fala, não, pelo amor de Deus, esposa, deixa eu jogar hoje porque hoje eu preciso me desestressar. Já que durante a semana eu vou trabalhar bastante. Então, é que essa aqui é a causa. E essa aqui, na verdade, o eu quero jogar hoje é uma consequência dessa causa que foi explicada iniciando com essa conjunção por quê. Entenderam isso? E por que eu estou explicando isso? Porque os alunos acabam confundindo muito essas orações aqui, da causal e da consecutiva. Lembra a segunda? A segunda é consecutiva. Que vai ter, iniciando essas orações consecutivas, essas conjunções. Tá? Tanto que, tal que, de forma que, de maneira que, de modo que, sorte que. Por quê? Olha só. Vamos pensar. Ela falou tão alto, que ficou rouca. É uma oração consecutiva. Outra. É, ela, ela precisou sair de casa muito mais cedo. Tanto que, pegou o ônibus das quatro horas. Olha só. Então, o que acontece nessas minhas duas orações? Olha só. Na primeira, ela falou tão alto, é a primeira oração. Que ficou rouca. É a segunda oração. Essa aqui vai ser minha oração principal. Essa aqui é a causa dessa segunda. Que ficou rouca. Tá? Essa segunda vai ser a consequência. Essa segunda vai ser a consequência. E olha que interessante. A conjunção que está introduzindo essa consequência. Por isso que esse que, neste caso, vai ser uma conjunção consecutiva. Subordinativa consecutiva. Porque ela iniciou a oração e que está aparecendo a consequência. Olha a segunda. Ela precisou sair de casa muito mais cedo. Tanto que pegou o ônibus das quatro horas. Essa daqui, ó. É a causa, o motivo, de ela ter pegado o ônibus das quatro. E o tanto que vai ser, novamente, uma locução conjuntiva. Locução porque são duas palavras trabalhando como se fosse uma. Iniciando a consequência. A oração de consequência. A causa aqui. Ah, professora. Então, tudo é causa ou consequência nesses dois casos? Interpretativamente, sim. Tá? Falei pensando em interpretação, sim. Só que o que aconteceu no caso anterior que eu mostrei para vocês? A questão da conjunção. Então, presta atenção no uso da conjunção. No caso anterior. Ele quer jogar futebol hoje, vírgula, porque terá uma semana cansativa. Eu escrevi alguma coisa nesse sentido. Então, presta atenção. O que acontece aqui? Aqui é a causa, tá? E aqui é a consequência. Eu sei disso, devido à interpretação do texto e por causa da conjunção. Então, a conjunção ajuda muito, neste caso, a indicar onde começam as orações. Trazendo aqui para a gente esse motivo. Olha lá. Então, o porquê introduziu a causa. Então, eu tenho a interpretação e o uso do porquê facilitando a minha vida para entender isso. E nas primeiras aqui de cima, eu tenho tanto o que e o que como início da consequência. Não entenderam? Embora nesses dois casos eu tenha que a relação de causa e consequência, eu tenho que ver onde estão as minhas conjunções. Para daí eu classificar dessa forma. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido. Até a próxima.